Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel De Ar e esse é o Operação Cinema. Bom galera, e hoje estreia um novo quadro no canal. Yeah! Novo quadro! E nesse novo quadro a gente vai pegar um filme e descobrir suas coisas escondidas, os famosos easter eggs. E vamos começar com Operação Big Hero. Olá, sou o Paymax. Fui criado para cuidar da sua saúde. Alguém me dá um Paymax de aniversário? Pelo amor de Deus, eu preciso ter um negócio desse na minha vida. Ele é tão fofinho. Nesse filme a Disney caprichou nos easter eggs. Tem coisas escondidas por todos os lados. Eu duvido que você percebeu todas as coisas escondidas enquanto assistiu o filme. É impossível. Só se você tiver um olho biônico. Enfim, vamos começar. Já na mesa do Hero, no quarto dele, temos algumas coisas. Primeiro, temos um boneco do Detona Ralph. Também temos o capacete da Eva, de Wally. E pra finalizar, temos também um controle do Nintendinho. Isso aí é pra galera que conhece os videogames antigos. Olhando de outro ângulo, conseguimos ver o zóiodinho da mamãe. Sim, o Mike Wazowski, de Monstros S.A. Tá ligado o Shenlong, aquele dragão gigante de Dragon Ball, que você reúne as bolas lá do dragão e faz um pedido? Então, ele aparece em Big Hero. Por essa, você não esperava, né? É ácido, hiperclórico líquido. Um pouco de cobalto. Um toque de ácido hipocloroso. Super quente, a 500 graus Kelvin e... Em Big Hero, temos também muitos easter eggs de Frozen. Primeiro, temos o Príncipe Hans, na delegacia, num cartaz de procurado. Procurado. Preciso chamar seus pais pra verem até... Põe o seu nome e número nesse formulário. O Príncipe Hans aparece mais uma vez, agora levando um soco do Baymex. Uau! Um braço de foguete! Olha isso, né? Ele apareceu num cartaz de procurar na delegacia e levando um soco do Baymex. Olha que participação legal. Em outra cena, conseguimos ver o nosso querido boneco de neve, Olaf. Conseguimos ver também o barco de Frozen. Coisas de Frozen escondida por todos os lados. E como um bom filme da Disney, não pode faltar o Mickey escondido em alguns lugares. Então, onde está o Mickey? Conseguimos ver a silhueta do Mickey em dois lugares. Primeiro, como se ele fosse a marca de um carro. Roupa preta, essa máscara, esse cara só pode... E depois ele aparece no tênis do Hiro. Mano, quem assistindo filme percebe essas coisas pequenas? É impossível. Vocês sabem que o Stan Lee sempre dá um jeitinho de aparecer nos filmes da Marvel, certo? Qualquer filme da Marvel, ele vai estar lá. Ele é tipo o pai do Chris. Achou que eu estava brincando? E Big Hero foi um filme em parceria da Marvel com a Disney. Ou seja, Stan Lee apareceu em Big Hero. Na casa do Fred temos um quadro que vemos que o seu pai é o Stan Lee. Não morava embaixo da ponte? Bom, os meus pais é que moram aqui. Então de boa, numa ilha da família. A gente tem que ir pra lá qualquer dia. É da hora. E na cena pós-crédito de Big Hero, eu não sei se você assistiu, mas aparece o Stan Lee. Filho. Pai? Na casa do Fred também temos um quadro que a gente vê o Maximus. Aquele cavalo zoeira de enrolados. Você lembra de Lilo e Stitch, a menina do Havaí e o alienígena? E temos easter eggs do Stitch. Primeiro, ele aparece como uma roupa de um gato. Ah, é que eu me matriculei tarde e agora eu tenho que correr atrás do tempo. Depois, na casa do Fred, tudo acontece na casa do Fred, né? Na casa do Fred, o Stitch e a experiência 619 aparecem como almofadas. A vai desembucha. Vocês não sacaram? O cara da máscara que atacou a gente. É ninguém mais. Também temos um easter egg de Bolt, o Supercão. Aquele filme lá que o cachorro pensa que ele tem poderes, mas é tudo Hollywood, daí ele fica bolado. Na delegacia de Big Hero, vemos ele e a gordinha que aparece no filme do Bolt, em duas fotos. Eu preciso chamar seus pais pra verem até aqui. O quê? Põe o seu nome e número nesse formulário de papel e eu vou... Temos que voltar pra te recarregar. O quê? Você já assistiu Zootopia? Cara, esse filme é muito bom. Assistam Zootopia. E tipo, Zootopia estreou esse ano, em 2016. E Big Hero é um filme de 2014, ou seja, dois anos atrás. Mas, temos easter eggs de Zootopia em Big Hero. Eles fazem bastante isso, de colocar easter eggs dos próximos filmes que ainda vão lançar. No filme, conseguimos ver um banner da raposa Nick e um prédio. E vemos o Nick também na capinha de um celular. Mas alguém tá vendo o que eu tô vendo? E aí? Você nem imaginava, né? Que tinha, tipo, tudo isso escondido em Big Hero. Então, se você curtiu esse vídeo, curtiu todos esses easter eggs, Essas coisas escondidas. Cara, não esquece de deixar aquele dedo no like, que isso ajuda muito. Me deixa feliz pra fazer mais vídeos, ajuda o canal a crescer. Vamos arregaçar esse dedo no like. E de qual outro filme você gostaria de saber os easter eggs, as coisas escondidas? Comenta aí embaixo nos comentários, beleza? Então é isso, um abraço e tchau! Estamos de volta com um dos quadros que vocês mais gostam no canal. O Não Assista Esse Filme. Quadro que falamos dos piores filmes já feitos na história do universo. E, por nós? E, por quem vocês então me acham?